E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, eu te peço que, por favor, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva, deixa o like, aproveita, compartilha o nosso conteúdo aí que você nos ajuda muito. Se quiser dar uma força maior ainda pro nosso canal, o Pix estará rodando aqui embaixo da tela, que é o lojacanaldonegão.com. lojacanaldonegão.com. Muito bem, Alessandro, vamos falar aqui de Angélica, que completou 50 anos. Olha aí! Fez um aniversário, um festão, e tinha uns políticos lá na festa dela, hein? Aposto que o Aécio tava, hein? Se o Aécio não tava, foi marcada. Quem dá a aposta de vocês aí nos comentários, quem vocês acham que da classe política estava no aniversário de Angélica? Vou te falar uma parada, se o Aécio não tava, eu vou ficar pessoalmente decepcionado. Pessoalmente estarei decepcionado. Mas vamos lá, 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parto do canal, que ajuda a gente a manter essa bagaça aqui no ar. Dá só uma olhadinha nele aí, ó. Fala, pessoal! Dessa vez eu estou aqui com o canal do Paracleto, o canal de humor mais perigoso aqui do país. O Paracleto é o humorista que zoa aqui com as subcelebridades aqui da nossa política brasileira. Olha só quantos vídeos o Paracleto tem zoando aqui, não só lá os iluminados do Monte Olimpo, mas também aqui Lula. Olha, dá uma chegadinha aqui no canal do Paracleto, faz um comentário, pois o seu comentário é muito importante pra que ele continue fazendo um conteúdo ainda melhor. Quer saber mais aí sobre o canal do Paracleto? O link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo. E aí, amor? Pois é, Alessandro. 50 anos, hein? 50 anos. O pessoal tava até brincando, porque eles tiraram uma série de fotos, né? A família, se eu não me engano, são dois meninos e uma menina. Isso. Ficou assim, nossa! Os filhos são a lata do Luciano. A lata do Luciano. A menina é a lata do Luciano. Ali sem DNA. O pessoal falou, gente, a Angélica é a lata do Luciano. Até a Angélica tá parecendo o Luciano. Eu vi essa foto uma vez e eu pensei, não, os caras devem ter feito um bagulho com Iá pra ficar muito parecido com o Luciano. Mas não, depois eu vi no... São, Alessandro. Em revista eles são parecidos mesmo. Parecidíssimos, até o jeito, assim. Aí eles dizem aqui, ó, vou de táxi. A apresentadora Angélica recebeu no sábado, no sábado último... No último sábado, seria melhor, né? No último sábado, dia 25, diversas personalidades da classe política em seu aniversário de 50 anos. Fora a galera do pop, da música, né? Marcaram presença política... Não, 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 não. Você vai falar. Vamos fazer melhor. Eu vou citar alguns nomes que eu acho que deveriam estar lá. Certo, porque o Luciano Huck, ele flerta com a política, né? O Luciano Huck, ele flerta com a política. Ah, vai sair como presidente, não é vereador, é... Não, ele tá pitaco, caramba, é presidente. Exatamente, é presidente. Vou citar alguns nomes, você me diga se esses nomes estavam lá ou não. Tá, tá bom. Certo? Nomes que eu... Não tô zoando, nomes que eu acho mesmo que estariam nessa festa. Certo. Ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Não. Não? Mas ele não tá debilitado? Hã? O Fernando Henrique? Tô sabendo, não. Não. Outro dia eu vi até ele comendo uma bela de uma cassarola ainda, na casa da... Como é o nome dela? Da jornalista? Esqueci o nome dela. Vamos lá, outro nome. É... Aécio Neves. Não. Não? Não. Aí mancou. Vamos ver outro nome aqui que eu acho que tá lá. Aí mancou. Dória. Não. Dória? Dória não. Rapaz, por essa... Não na minha lista. Por essa eu não esperava. Deixa eu ver aqui agora um outro nome. Sérgio Cabral. Não. Sérgio... Sérgio tá solto. Ele podia ter ido. Mas ele não foi. Sérgio Cabral não foi. Randolfe Rodrigues? Não. Boulos? Não está na minha lista, não. Boulos não? Não. Janja? Não é política, mas... Não. Nossa, não convidou a Janja aí? Bom, eu acho que tem até poucos nomes aqui, né? Deve ter mais, né? Os caras não colocaram. Às vezes o cara vai assim na... Na miudinha e tal. Você quer ler aqui os nomes? Quero ler, quero ler. Vai ler. Vamos ver quem estava lá na festa. Você tá muito ruim de adivinhação. Nossa, os nomes que eu podia jurar que estariam lá. Marcaram presença políticos como os governadores Hélder Barbalho, certo? Do MDB, da Paraíba. Eduardo Leite. Puts, eu ia chutar o Eduardo Leite. Eduardo Leite. Chutei todos os PSDBistas e não chutei o Eduardo Leite. Eduardo Leite. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Mosquei de não citar ele também. Citei o Sérgio Cabral e não citei ele. O ex-governador do Espírito Santo, Paulo Artung. Desculpe, mas não o conheço. E o ex-prefeito de Salvador, ACM, né? Esse eu não diria. Não sabia que eles tinham... O que eles estão dizendo aqui, ó. Presença como os governadores. Então deve ter tido mais político aqui, né? É, deve ter tido mais pessoas. Geraldo Alckmin, Silvio Gomes. Tanto que eles fazem um comentário aqui no final da matéria. A apresentadora é casada com o Ciano Huck, todo mundo sabe disso, que ensaiou uma candidatura à presidência em 2022 e desistiu. Mas tem dito em entrevistas que não descarta disputar o cargo futuramente e que não deixará o debate político. De vez em quando ele sempre fala mesmo. Meu Deus do céu, que chato, 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 chato pra caramba. Ó, Datena e Luciano Huck são os reis da chatice. Quando se trata de, ai, esse ano eu vou me candidatar. Ai, coloca meu nome nas pesquisas. Ai, eu acho que o mandatário deveria fazer isso e se... Até aí tudo bem, que é a opinião. Mas, ai, não sei o quê. Ai, não sei o quê. É chato, em vez de já chegar a público, o que os caras colocam mesmo nas pesquisas. Sim. Entendeu? Porra, chega logo e fala logo, irmão, não vou me candidatar. E pronto, e acabou. Igual comigo, quando o nego fala assim pra mim, ô, negão, você vai se candidatar? Já pensou se toda vez eu ficasse assim, ó, ó, não sei, hein? Talvez, hein? Ó, ó, me reuni hoje com fulano. Ó, mas não, não sei. Ó, não sei. Talvez. Não. Chega e diz logo. Fala, irmão, não vou me candidatar. Certo? Não vou me candidatar a presidente. Não vou me candidatar Pará. Obrigado aqui. O Wellington me lembrou aqui. Não é Paraná, é Pará. Governador do Pará. Obrigado, Wellington. Chega e diz logo, mano. Tá ligado? E também, aquela coisa também, mano. Nossa, cheio de político lá também. Tudo do PSDB. Menos o Eduardo Paes, que eu não lembro que partido é, mas ele é tão sapatênis quanto o Leite. Você não lembra do Eduardo Leite dançando? Da música da Ivete Sangalo, né? Ele não pôde nem curtir, hein, mano? Foi por na olhada dele. Pô, o cara foi curtir um rolê. Os caras já logo falaram, não, você não vai curtir não, irmão. Não vai curtir não. Para dançar baixo, negue. Já viu esse vídeo desse cara? Não. Tem um cara, mano, lá de Angola, ele faz os vídeos assim, tipo, ele pega o ladrão roubando alguma coisa da casa dele, aí o ladrão, desculpa, não sei o que, ele... Desculpa nada, respirar baixo, negue. Os caras fizeram a mesma coisa que o Eduardo Paes, o Eduardo Paes, não, o Eduardo Leite. Eduardo Leite dançando, o cara já dança quieto, negue. Procura, é mó engraçado os vídeos desse cara, mano. Engraçado pra caramba. Ó, 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal, que ajuda a gente a manter essa bagaça aqui no ar, ó. Dá só uma olhadinha nele aí, ó. Fala, pessoal, dessa vez eu estou aqui com o Dr. Eberson Nascimento. Como você já sabe, o Dr. Eberson, ele é neuropsiquiatra, manja aí de teologia e filosofia do cotidiano, sempre tem vídeos novos aqui no canal do Dr. Eberson, olha só a quantidade de vídeos que ele tem aí pra desvendar aí o que que tá acontecendo dentro da sua cabeça, como que funciona o seu cérebro. Queria pedir pra você que, por favor, viesse aqui no canal do Dr. Eberson, certo? Faz um comentário. O seu comentário é muito importante pra que o doutor continue fazendo um conteúdo ainda melhor. Quer saber mais aí sobre o canal do Dr. Eberson? O link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo, demorou? É nóis!